E aí galera do canal, o Bicho Rural, o Leandro Ibrazi aqui com vocês, atualizando aqui a criação e mostrando aqui para vocês o serviço que a gente fez aqui no nosso quintal. Olha aí, Esther, dá um tchauzinho aí, Esther, pessoal, nosso amigo Benjamin, estão aí brincando no quintal, a gente trabalhando, as crianças brincando. Esse frangozinho aqui, ó pessoal, a gente que colocou uma tela aqui do lado, o pessoal começou a murar aqui, aí eu resolvi fechar aqui o nosso quintal e coloquei as galinhas tudo para cá. Tem um bocado ali, ó, aí fechei aquela palhocazinha ali para as galinhas ficarem ali embaixo, porque no meu quintal não tem sombra e o galinheiro não é coberto. Pouca sombra ali no quintal, eu fiz aquele palhocazinho no improviso, para as galinhas estarem lá embaixo. Nosso frango ali reprodutor. E aqui, pessoal, está aqui, tudo fechado, a gente já murou tudo, o pessoal lá também já murou, ainda não estão querendo galinha lá no quintal, mas a gente resolveu colocar tudo aqui. E aqui desse lado, coloquei uma telazinha, ó, fechei lá do outro lado e fechei desse lado. Cortei a asa da maioria que estavam voando ainda, mesmo assim. E aí, pessoal, está aí as galinhas. São 32 quintinhos aí, já se formando para frango, né, frangazinha. Tudo da mesma idade, desse tamanho aí que a gente tirou lá na chocadeira da Eclopinto, como vocês acompanharam aí no canal. E um frango só, né, os outros, já falei para vocês, que a gente teve que se desfazer, né, eu vendi a maioria, a outra parte eu comi, devido à falta de espaço, né. A gente estava sem espaço aqui, porque estava chegando essa nova turminha aí que já estão tudo se formando. E eu vou tirar desses frangozinhos, dessas frangazinhas aqui, nossas próximas, nossas futuras matrizes, né, e os reprodutores. Vou escolher aí os melhores e separar aí para matriz, reprodutor. Mas aí, pessoal, está toda a nossa criação e o nosso futuro galinheiro. Essas aqui são duas baias, mas eu vou fazer outra aqui em cima, vão ficar três. Esse muro eu ainda vou subir mais duas fiadas, porque ainda está baixo, as galinhas estão subindo. Aí, pessoal, aqui é o nosso pinteiro que eu transferi para cá, que estava lá no final, ó. E por enquanto vai ficar assim, ó. Esse frango, pessoal, ele é... Ele é um caipira melhorado com índio gigante, ó. Frango muito bonito. Vou mostrar aqui para vocês aí um pouquinho das nossas galinhas e falar um pouquinho para vocês sobre elas. Isso aí é um mistiço de índio gigante. Aí ele tem um bebedouro. Aqui tem outro bebedouro. Esse é um bebedouro de aviário. Comedouro eu estou sem. Eu vou colocar, estou colocando os comidos em cima daquela fossa para não colocar direto na areia. Porque eu estou só com os comedouro infantil, que são aqueles que a gente usou para os pintinhos. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, os comedouro. Aqui é onde a gente guarda os negócios, o milho, os pintelhos, nessas balas que a gente não está usando ainda. Ali é os comedouro, ó. Três comedouro, mas todos infantil. Não dá para as galinhas comerem aí. Isso aí é tudo milho armazenado. É, vou ter que fazer ração, né? Agora, no momento, estou dando só milho e os restos de comida. Olha, isso aí é o nosso pintainho. Essa palhoça aqui, pessoal, não está essa palhoça. Futuramente, quando eu fizer as duas fiadas, eu vou fazer uma cobertura. E aqui embaixo vai ser o puleiro. Eu vou ter essas palhas, né? E vai ser o puleiro aí para eles dormirem aí em cima. Isso aí está com 80 centímetros de altura. Vários frangos, pessoal. Outros lá em cima são 32. Eu vou parar por aqui, pessoal. Era só para mostrar para vocês como é que ia ficar aqui o nosso pequeno galinheiro, né? Nossas aves. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, curta aí o nosso vídeo. E até o próximo. Que Deus abençoe. Valeu, galera. E até o próximo.